Foi na sede da Audi, na Alemanha, que aconteceu a Conferência Mundial de Imprensa. Cerca de 250 jornalistas de todo o mundo compareceram ao evento que reuniu todo o board da empresa de quatro argolas. A Audi apresentou bons resultados em 2014 e aumentou suas vendas unitárias em todas as regiões onde atua. A empresa Jingle Stad estabeleceu novos recordes de entregas em um total de 50 países. Em termos globais, foram vendidos em 2014 mais de 1 milhão e 700 mil carros da Audi, um aumento de 10,5% sobre 2013. A Audi, portanto, superou significativamente sua meta original de vendas, que era de 1 milhão e 700 mil automóveis. O grupo Audi aumentou também suas receitas. Passou de 49 bilhões de euros em 2013 para mais de 53 bilhões de euros no ano passado. Um crescimento de 7,8% se comparado com o ano anterior. O grupo Audi aumentou seu lucro operacional em 2,4%, passando para 5,150 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a empresa investiu aproximadamente 4,5 bilhões de euros em 2014, quase 1 bilhão de euros a mais do que em 2013. Até 2020, a Audi planeja expandir sua linha de produtos para 60 modelos. A marca investirá, portanto, mais de 24 bilhões de euros em novos produtos e tecnologias até 2019 e está continuamente expandindo sua rede global de produção. A marca de 4 argolas também investe pesado em tecnologia. A Audi é a pioneira em direção pilotada. No início do ano, jornalistas viajaram aproximadamente 900 quilômetros do Vale do Silício, na Califórnia, até Las Vegas, para a maior feira de tecnologia do mundo, em um Audi no modo de direção pilotada. O Audi A7 Sportback apresentou um excepcional desempenho nesse teste de longa distância, sob condições reais cotidianas. A Audi assim demonstrou, mais uma vez, que suas tecnologias de direção pilotada estão prontas para a produção em série. Enquanto isso, mais de 80 mil pessoas trabalham para o grupo Audi no mundo todo. A empresa ampliou o seu quadro de funcionários em mais de 5 mil pessoas em 2014. A empresa planeja manter seu crescimento em 2015 e bater, mais uma vez, o seu recorde de vendas. Para alcançar essa meta, ela conta com novos produtos que acabam de ser lançados, como a nova Q7 e o novo R8, além da inauguração da nova fábrica da Audi no Brasil, de onde sairá o A3 Sedan Nacional.